Qual foi a experiência desse ano em relação aos dois anos anteriores? Vocês notaram um avanço em relação a tanto equipes mais preparadas, talvez as startups, os projetos? Vocês viram já uma evolução desde aí do primeiro, que foi o Nova Porc, há três anos atrás? Sim, Gabriela, eu acho que uma das principais mudanças, e como tu bem falou, que lá no começo tinha um caráter muito de evento, era quase que um pitch day, e a gente premiava o melhor pitch, no final das contas era isso. Já no ano passado, e por isso que o Innova Águia no passado já virou chocando ideias, parecido com aqui o título do podcast, porque a gente já queria criar um relacionamento com as startups participantes, e, bom, a Embrapa é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente, o nosso negócio é fazer pesquisa. Então, a gente, para esse ano, a gente pensou mais nesse nosso cliente interno, não descuidamos dos externos, dos nossos parceiros e das próprias startups, mas pensamos na nossa equipe de P&D, para oportunizar esse relacionamento e fazer uma prospecção ativa dessas startups com as quais nós gostaríamos de trabalhar e co-desenvolver soluções tecnológicas conjuntamente. Eu acho que esse enfoque talvez tenha sido a principal mudança para este ano. Dado esse enfoque, é que a gente começou, inclusive, de mudar o processo seletivo. Então, quando tu fala de, eu chamaria maturidade, não que são mais preparadas ou menos preparadas as startups, mas elas, este ano, eram mais maduras, na média. Ano passado, a gente já teve algumas startups maduras, mas nós ainda tínhamos equipes que nem empresa constituída tinham, uma empresa legalmente constituída. Então, quando a gente passou o enfoque a pensar, puxa, a gente quer ter projeto com essas startups que vão apresentar as propostas aqui de Nova Ave e Nova Porc, nós exigimos, por exemplo, um CNPJ. Por esse simples fato, já deve ser uma startup um pouco mais madura. Então, essa maturidade que a gente, eu pelo menos observo, que aumentou bastante, assim, e outra coisa, quando a gente fala em startup, que eu percebo, e bom, eu acredito que a academia da avicultura é uma startup, porque eu vejo vocês constantemente, estão pivotando e tem as hipóteses e vocês testam, né, e opa, é por aqui, é por lá, né, vocês estão se reinventando. E outra coisa que vocês buscam também, através de plataforma e tudo mais, é escalabilidade, né, se não tiver um negócio escalável, não é startup. Isso eu achei legal, esse ano que vários projetos eram bem escaláveis, e eu até uso um exemplo bem legal, que foi um projeto que é de uma startup do Paraná, que trabalha com a organização dos sistemas de inspeção municipal, sabe, para agroindústria, frigoríficos, abatedouros. Poxa, né, Gabriel, como é que o pessoal normalmente trabalha isso? Tem consultores que fazem esse serviço, né, e tal. Eles trabalhavam com consultoria, mas isso não é escalável? O cara vai atender quantos municípios? O que eles fizeram? Eles têm uma plataforma, criaram um método, e isso tornou escalável o negócio. Então, isso a gente, eu pelo menos percebi, este ano, essa pegada nas nossas participantes, assim, na média eu acho que elas eram mais maduras. Legal, muito bom. E outra questão também interessante dessa edição desse ano também foi a questão das oportunidades que a gente colocou no programa, né, até as edições anteriores a gente colocava grandes áreas, né, com opções ali das empresas se inscreverem. E esse ano a gente fez uma grande consulta e colocou oportunidades. Claro que a gente não afunilou muito, até porque não é vasto esse cenário de número de startups ligadas à agricultura e simicultura. Mas a gente procurou fazer uma consulta em temas e disponibilizar oportunidades mais focadas no que a cadeia sente como problema, né? E a gente até fala, assim, que a gente vai lapidando essa questão, mas a gente tem que focar em resolver problemas realmente importantes para a cadeia. E daí qual que é a diferença, assim? Ah, aquela solução é necessária ou é legal ter? Não, a gente tem que pensar muito numa solução necessária, né? É aquela coisa que o produtor, às vezes, não consegue dormir à noite com aquele problema. Então, se a tua solução vai melhorar a vida dele, eu acho que ela é muito mais factível, né? Mais fácil de se entender, mais fácil de usar, mais fácil de acessar. Então, acho que essa questão também acabou mudando, amadurecendo um pouco, né, Cássio? É, a gente amadureceu bastante, né? As oportunidades saíram através de uma consulta. Foi ainda na época que a gente estava constituindo o plano de execução da unidade, que é praticamente o nosso plano diretor. Então, a gente consultou mais de 200 stakeholders, né? Que a gente... Sobre diferentes desafios de inovação, que são os problemas, né? Das duas cadeias. E dentro disso foi que a gente tirou para fazer o recorte, porque, poxa, o que uma startup pode agregar para solucionar esse problema, ela tem algumas limitações, né? Então, quando a gente fez esse levantamento, aquilo que necessitava de maior aporte de recursos financeiros ou infraestrutura e que nós não temos, a Embrapa não tem para resolver, não é numa startup que eu vou buscar isso, né? Nós buscávamos, principalmente, Gabriela, eu falo assim, eu falei várias vezes, mais do que boas soluções, a gente queria boas pessoas, assim. Porque aquele... Aquela pessoa que é boa, né? Ela costuma ser boa em uma gama diversa, né? De soluções, né? Ela não é boa só em uma coisinha. Era esse povo que a gente queria atrair. Sim, esse ponto é muito importante, né? Tanto até para depois, realmente, o projeto ser escalável e ser prático, né? Você tem que solucionar alguma coisa importante para as empresas colocarem o dinheiro, né? Depois, enfim, apoiarem aquela startup. E também, que nem o Cássio falou, né? Realmente, uma pessoa boa, uma equipe legal, que tem ideias boas, né? Às vezes, direcionando para outros problemas, elas vão conseguir solucionar e criar outros projetos. Mas, com certeza, sem uma equipe legal, pessoas aí que pensam diferente, digamos assim, daí é mais difícil, né? Fazer alguma coisa realmente relevante, assim, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? que vai trazer um benefício para a cadeia. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!